Numa altura em que já se faz sentir a nova variante da Covid-19, o número de mortos e infetados pelo vírus cresce exponencialmente a cada dia que passa no país, os munícipes em Vilanculo continuam a não observar as medidas de prevenção da doença. O cenário que se vive nos mercados da URB é mesmo este. Cidadãos circulando livremente sem máscaras de proteção facial, sob o olhar impávido de quem devia zelar pelo cumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus. Justificações não faltam por parte de quem anda desprevenido. Onde estão as vossas máscaras? Estão em casa. Estão em casa? Não. Não? E por que não levaste a máscara? Nada. Não sabes cá a Covid-19? Sei. Então por que deixou a máscara em casa? Os jovens também a máscara está em casa? Não. Onde é que está a máscara? A senhora Bento no caminho, posso comprar aqui. Por que esses todos os que você passou não tinham máscara a venda? Tinha. Tinha? Sim. E por que não comprou? É que preferiram no meu amigo comprar nele. Preferir? Porque sempre comprou nele. Ah, sempre compras nele de lá até cá não tem Covid-19? Claro que tem. E por que não comprou lá? Sei que é uma doença. Sabes quais são as medidas de prevenção da Covid? Sim. Quais estão? Lavar as mãos. Usar sempre a máscara. Onde é que está a sua máscara? Está na parte. Onde é que está a sua máscara? Este grupo de vendedoras não usam as máscaras de proteção facial e quando questionadas sobre o porquê não estarem prevenidas, responderam nos seguintes termos. É uma das máscara que a sua máscara. Beleza? É uma das máscara que a sua máscara. É uma das máscara. Para que a sua maiscara? Não é uma das maiscara. Onde é que a sua maiscara? Não é? Você deu a me machtar uma das maiscara. É uma das maiscara. Eu não coloco. Não é uma das máscara que a sua máscara. Nem mesmo os agentes da lei ou ordem, que deviam zelar pelo cumprimento das medidas, ignoram as recomendações sanitárias. Preste atenção nesta agente da Polícia Municipal. Com a máscara no queixo, conversa tranquilamente com o vendedor, que também usou incorretamente a máscara. Preste atenção nesta agente da Polícia Municipal. Importa recordar que, esta terça-feira, o país registrou 11 óbitos e 1.458 casos positivos da Covid-19. Posto Administrativo de Mapinhani, no Distrito de Filancolo Livre da Fome. A garantia é da chefe do Posto Administrativo de Mapinhani, que falava recentemente à Vilancolo TV, onde fez saber que Mapinhani está livre da fome devido aos grandes níveis de produção agrícola registradas neste canto da província de Inhambane na última campanha agrícola. Acrescentando que, alguns produtores ainda estão a fazer a colheita da produção da época passada. No que concerne a segurança alimentar, podemos dizer com muita segurança, com muita segurança mesmo, que o Posto Administrativo de Mapinhani está muito, muito, muito mesmo, está muito assegurada em termos de segurança alimentar. Quero dizer, não temos fome em Mapinhani, nem bolsas de fome em Mapinhani não temos. Por quê? Porque a última campanha foi muito, muito, muito produtora. Foi muito produtora, conseguimos produzir cereais, conseguimos produzir leguminosas e até estamos a produzir hortícolas. Portanto, isto ajuda, isto faz com que a população tenha muita comida. Até este momento, há camponeses que ainda estão na colheita da produção da última época da campanha 2020-2021. Portanto, para dizer que em termos de segurança alimentar não há problema, estamos assegurados. Elisa Fenhani apela os produtores a não vender toda a produção de modo a garantir alimentação para todo o ano. Devem ter muita, muita, muita cautela. Não devem vender todo o excedente. Devem vender sim uma parte para comprar a capulana, para comprar o fósforo, comprar o sabão, comprar caderno, para se oferecer a escola, comprar o uniforme e outros produtos necessários para casa. Mas nunca vender todo o excedente, porque o amanhã nós não conhecemos. Então, o grande conselho que nós deixamos, que nós apelamos à população, é que não devem vender toda a produção, devem deixar para consumir e para semente nas próximas épocas. Secretaria de Estado na província de Inhambane apela aos órgãos da justiça a desempenhar o seu trabalho com brilho e profissionalismo. A imparcialidade, transparência e responsabilidade no exercício das suas funções são outras qualidades mencionadas pela Ludmila Maguni que devem ser apresentadas pelos órgãos de justiça em Inhambane. A governante fez este apelo na manhã desta quarta-feira, na cidade de Inhambane, durante a sessão de abertura do Conselho Judicial da província de Inhambane. Os órgãos de justiça devem fazer um bom proveito das matérias já serem abordadas no decurso do Conselho Judicial Provincial, por forma a melhorarem cada vez mais a prestação de serviços de justiça à população da província, exortou Maguni, como escreve a página do Gabinete de Comunicação e Imagem. A secretária de Estado referiu ainda que o encontro deve servir para analisar o movimento processual das sessões e dos tribunais distritais, com vista a reduzir a morosidade de fluidez dos processos nos tribunais, o que faz com que os julgamentos dos treos levem mais tempo, privando assim o direito à liberdade dos cidadãos. Para terminar, dizer que a seleção moçambicana de futebol empatou esta quarta-feira a 0 bolas com o Zimbábue, na primeira jornada do Grupo B da Tessa Cousafa, competição que decorre na cidade sul-africana, a deporte Elizabeth. Na próxima ronda a ter lugar na sexta-feira, a seleção moçambicana joga com o Senegal e segue em se confrontos com Malau no domingo e Namíbe na quarta-feira, 14 de julho. Refere-se que as desistências das seleções do Madagascar e das Comores levaram a organização da Tessa Cousafa a reformular o calendário, passando a competição a ter dois grupos contra os três anteriormente anunciados.